E na noite dessa segunda, uma dupla foi detida depois de tentar furtar o gerador de energia da Santa Casa. Os detalhes com a repórter Roberta Cunha. Olá Amaral, Francisco de Assis e Tarsis Nogueira foram detidos pela polícia depois de tentar furtar de dentro de um quarto do prédio da Santa Casa, no centro da cidade, um grande gerador de energia elétrica. E já havia do lado de fora do prédio um carro esperando por eles para fazer o transporte desse gerador. Os dois homens foram trazidos aqui para o primeiro DIP, na Praça 14, e foram liberados depois de pagar fiança de R$ 1.500. Os dois vão responder por furto tentado. Eu volto com você no estúdio. Obrigado Roberta Cunha pelas informações e por causa do preço abusivo cobrado por lojas especializadas em extintores para carros, o Detran e o Procon fizeram uma fiscalização aqui na capital. O anúncio indica a falta do produto. A previsão de chegada é para o dia 20 de janeiro. Uma preocupação porque desde o início do mês, os extintores ABC são obrigatórios nos veículos. A medida pegou muitos motoristas de surpresa. Aqui em Manaus, as 11 lojas que vendem o produto não conseguiram suprir a demanda, o que aconteceu em praticamente todo o país. Esta loja na zona leste de Manaus tinha apenas uma unidade do produto, que foi vendido com preço abusivo, R$ 200,00. 300% a mais que o valor médio, cerca de R$ 60,00. E sem opção, este homem acabou comprando o extintor. Não é correto, né? Esse valor é muito alto para o brasileiro, né? A venda irregular foi descoberta durante uma fiscalização realizada pelo Detran e Procon Municipal. Nós tivemos que multar a loja em pouco mais de R$ 7 mil, eu acho que 100 UFMs, se eu não me engano, de cabeça. Mas que tem 10 dias para se defender, nós vamos respeitar a defesa. A partir de amanhã o Procon irá nas distribuidoras para ver realmente qual é o valor que está sendo distribuído o extintor para a cidade de Manaus, para os comerciantes, para que aí sim as pessoas possam comprar o seu extintor pagando o preço real, não esse preço abusivo que está sendo cobrado hoje na cidade. Esta outra loja na zona centro-sul de Manaus até ontem tinha 160 unidades, mas já vendeu tudo. Aqui os preços estavam corretos. Ficamos no valor de R$ 60,00 a R$ 70,00, dependendo do tamanho dos extintores, que é conhecido como bolinha, o esporte universal, né? E não houve aumento de preço, né? Devido a grande procura e a falta de estoque, o Ministério das Cidades suspendeu a obrigatoriedade do uso do extintor ABC por 90 dias, um alívio para os motoristas. Eu vou esperar esses 90 dias, né? Porque qualquer R$ 100,00 já é dinheiro, né? Muito bem. Para entender como funciona este novo extintor, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Boa tarde para você. Explica como é a diferença entre o ABC e o BC. Olá, Amaral. Boa tarde. A principal diferença é que esse novo modelo, o extintor ABC, ele combate as três classes de fogo e é mais preciso. Quem vai dar mais informações para a gente é o Miguel Zacarias, ele que é gestor de segurança do trabalho e gestor ambiental. Miguel, explica para a gente qual é a principal diferença. O que seria essa classe ABC? Essa lei, ela entrou em vigor desde 2005, né? E a partir do dia 1º de janeiro deste ano, o CONATRAN, conjuntamente com o DETRAN, começaram a vigorar rigorosamente essa lei, né? Começaram a atuar isso. Bom, a diferença entre o BC e o ABC é que os carros, antes de 2005, todos acompanhavam o extintor BC. O BC, ele é bicarbonato de sódio. O que acontece? Ele só é para líquidos inflamáveis, né? E eletricidade. Já o classe A, que é esse que está entrando em vigor a partir deste ano, são o quê? São para a classe de combustível sólido, como a parte da tapeçaria, né? Do painel do veículo, o qual o BC não servia. Você pode mostrar para a gente o extintor e a diferença de funcionalidade dele? Sim. Como vocês podem ver, esse aqui é o A, B, C, né? E o anterior não tinha esse tipo de classificatório, só o BC, ok? Mudou também alguma coisa no lacre dele, de utilização? Não. A utilização é a mesma. O que ocorre? Muitos motoristas não sabem como manusear esse extintor. Ele é muito simples. Tem esse lacre, você rompe ele. No momento que você faz isso aqui, você aciona o extintor. Sempre lembrando que esse extintor, ele não é como o anterior. O anterior fazia a recarga dele novamente. Eu utilizava hoje, eu poderia levar em qualquer loja ou em qualquer empresa e fazia a recarga dele normalmente. Só que agora, esse é descartável. Você acabou de comprar ele. Se o caso você utilizar ele amanhã, fique atento porque não faz mais a recarga. Ele é descartável, já tem que comprar outro. Ok. Obrigada pelas informações. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Laila Pereira, com as informações ao vivo. Nesse período de férias, muita gente ainda tem dúvidas quanto às documentações necessárias para viajar com crianças e adolescentes. E é bom tomar cuidado para não ter surpresas desagradáveis. Margarita vai ser o primeiro destino internacional da Letícia. O que você acha que vai encontrar lá? Muitas coisas legais. A mãe precisou de uma autorização judicial assinada pelo pai para sair do país com a filha. Porque o pai dela, ele não está viajando com a gente e aí ele tem que fazer autorização através do juizado de menor para poder a gente viajar. Menores de 18 anos que estiverem apenas com um dos pais vão precisar de uma autorização assinada pelo outro nas viagens para o exterior. Já nas viagens nacionais, crianças e adolescentes só podem viajar sem autorização se estiverem na companhia de um dos pais ou de parentes próximos, com documentos que comprovem isso. Em apenas 13 dias, o Juizado da Infância e Juventude expediu 475 autorizações judiciais para menores de 12 anos viajarem desacompanhados dos pais. A maioria dessas crianças e adolescentes saiu de Manaus com destino a Fortaleza, no Ceará, e Margarita, na Venezuela. A procura aumentou no Juizado da Infância e Juventude. A gente pede que esse pedido seja solicitado com no mínimo de 10 a 15 dias de antecedência, porque há toda uma tramitação. A filha da Eudilane vai com a avó para a Fortaleza. Por lei, não precisaria de autorização, mas ela decidiu se precaver. É responsabilidade da mãe me procurar para autorizar para ela vir com segurança, ir viajar e voltar com segurança. As viagens simples para municípios do interior do estado também precisam de atenção. Dona França vai para Novo Airão com os netos. Como é a avó, não precisou de autorização judicial, apenas dos documentos das crianças. Todos os documentos preparadinhos para não ter problema, né? E quando a Polícia Federal para, como essa noite ela parou a gente pedindo, né? A gente já está na mão, com os documentos tudo direitinho para apresentar para eles. As regras são muitas. Na dúvida, o melhor é procurar o Juizado da Infância e Juventude. O posto da rodoviária, apesar de aberto, só funciona como descanso de motoristas. Ele e outros três só serão reativados em março. Daqui a pouco, o Projeto Social resgata jovens da Zona Norte por meio do jiu-jitsu. E mais, a tecnologia que pode levar o Amazonas ao primeiro lugar do Brasil na produção de Guaraná. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho